E aí seus alienígenas, beleza? Wilson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, depois de uns 2 anos, 3 anos né Bruno, mais ou menos que a gente não vem aqui. Hoje eu vim aqui na lenda da criatura, pedido de muitos rapaziada. Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal secundário aqui novo. Temos vídeos todos os dias ao meio dia. O canal do Bruno Andrade 091 vai estar aí na descrição, se inscreve lá véi. A pedido de muitos inscritos a gente voltou aqui na lenda. Vamos ver o que está acontecendo rapaziada. Não foi solucionada essa lenda ainda. Essa lenda não foi solucionada, faz mó tempão. Nós tentamos solucionar, não conseguimos. Renato voltou aqui de novo, agora a gente vai voltar aqui de novo. Vamos ver o que está acontecendo. Está de dia, mas há um tempo meio doido. Então mano, sem muita enrolação, já deixa o like, se inscreve no nosso canal aí. Bora bater 10 mil inscritos aí no nosso canal. E é isso rapaziada, bora para o vídeo sem muita enrolação. Vamos nessa! Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui, estamos na lenda da criatura aqui, depois de uns dois anos, tá? E velho, nossa, onde que entra aqui agora? Lia. Cadê? Aqui? Está frio hoje, hein? Nossa, velho. Olha como cresceu o mato pra caramba. E aí que o mole, irmão, tomou lá. Ah, e o espinho aqui, ó. Quem não tem as mães não entra. Rapaziada, é o seguinte, lembrando, fazem dois anos que eu não venho aqui e não foi solucionado ainda, de acordo com o Renato Garcia. Eles vieram aqui esses tempos atrás, os caçadores de lenda elite, e falou que não foi solucionado ainda. Olha o espinhão aqui, ó, rapaziada. Cuidado com esse espinho aí, ó. É, eu falei isso aí. Ó, 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 já me enroscou aqui tudo. É? Caralho. Espinho é foda, hein, meu. Calma aí, calma aí. Quer cortar canivete? Corta aí, você tá com canivete, caralho, por que que você não corta? Puxa. É? Ó, vai no matriz. O cara tá com canivete na mão e não corta o espinho que tá enroscando em mim. Você tá com o K2? Não. Olha, monta. Fica com você, irmão, K2? Tá com o K2. Quer ligar aí já? É. Pega ele aí pra nós ligar? Vamos se encontrar aí, Nandai. Calma aí, encontra aqui, encontra aqui. Vamos se encontrar todo mundo aqui. Dá aí, dá aí, o K2 aí. Deixa eu pôr uma pistola aqui. Rapaziada. Como que liga aqui? Ó, vamos tentar. Ó, o K2 tá aqui, pessoal. Lembrando, não tem nada. Né? Mano, olha o tanto do mato crescendo aqui, velho. Será que se eu pôr uma lanterna aqui perto de algum interferência? Dá. Mais ou menos, né? Criatura. Você ainda tá aqui? Criatura. Se você tiver aqui, dá um sinal no K2. Aonde? Aonde? Cadê? 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 Rapaziada, ó o K2 aqui. Olha aqui, olha aqui. O que que é isso? O que? Pata, velho. Marca, marca. Nossa, é mesmo, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Rio. O que que é isso aí? Para aí, ela tá descendo pro Rio, hein? É a marca da criatura, velho. É pegada mesmo, ó. É pegada, olha aqui pra você ver. Será que tem radiação? Ó, olha aqui. Olha aqui. Olha o K2 aqui. Rapaziada, olha o K2 na onde tá pegado aqui, velho. Olha lá pitando, ó. Tá pitando mesmo. Tá pitando. Ô, louco. Tá louco? Filho de mato pisado ali. Ideia mesmo, cara. Ó, ó, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Olha. O K2 tá... Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá dando sinal alto, ó. Cura aqui, rapaziada. Piá, eu vi uma soma passando ali, ó. Aonde? Lá, ó. Tem alguma coisa aqui? Lá de fora, lá do mato, ó. Tem alguma coisa aqui? Ó, ó, pera aí. Pelo de pau aqui, mano. Teve um negócio balançando ali, ó. Mano, esse K2 aqui é o real, né, alemão? Ele funciona mesmo, pessoal. Então, se tiver alguma coisa aqui, dá um sinal no K2. Apita aqui no meu aparelho. Nossa, tô escorregando. Ai! Ó. Tá aqui, cuidado. Bem na minha cara, quase que arranha. Quer dar arma pra mim pra poder vir ali, mano? Pega aqui. Pera aí, pera aí, rapaziada. Pô, vai de mãe, não vai entrando no sinal, cara. Pera aí, tô na frente aqui, rapaziada. Não, tô na frente aqui. Criatura. Tem alguma coisa. Ó, ó, aqui, ó, aqui, ó. Nossa, olha aqui. Olha aqui, velho. Nossa, apitou. Alemão, alemão, alemão. Apitou, misericórdia. Olha aqui. Eu vou deixar no chão pra vocês verem, ó. Olha aí. Parou. Parou. Nossa, é aqui, ó. É aqui, ó. Grava aí, seu alemão. Tá gravando? Grava aí, ó. Na casa, na casa. Segura aí, Rafael. Segura aí. Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Olha lá, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Deu no... Olha lá. Escuta. Olha o barulho, olha o barulho. Calma aí. Criatura, você tá aqui. Tem alguém aqui dentro da casa. Se tiver aqui, pode sair agora. Nós estamos armados. Pera aí, pera aí. Ó, ó. É na casa que tá dando sinal. Sai daí, da frente, Rafael. Ó. Só chega perto, alemão. Calma aí. Por que que tá dando sinal? Isso aqui é... Eletromagnetismo, não é? Ei. Não é eletromagnetismo isso aqui que mede? É. O que que foi, irmão? Deixa eu passar aqui perto de você e ver se tem alguma coisa. Celular, nada. Não. Nossa, Deus. Deixa eu ver se dá interferência na lanterna, na câmera, nada. Segunda vez que eu tô vendo... Nada. Nada. Dá um pouquinho de interferência, mas... Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui dentro da casa. Calma aí. Ó, Rafael. Tô vendo alguma coisa. Um barulho lá no meio do mar. Criatura, você tá aqui. Ó o K2. Ó o K2. Ó o K2. Misericórdia, velho. Você tá aqui, criatura. Apareça. Mano, olha o K2, velho. Misericórdia, cara. Tô arrepiando inteiro aqui. Ideia de homem. Juro por Deus, rapaziada. Não é exagero, cara. Entra aí, rapaziada. Entra aí. O que vocês estão vendo aí? O K2 tá louco, ô. Mano, parece que eu recebi uma mensagem aqui agora. Calma aí, deixa eu desligar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Alguém me mandou mensagem aqui. Acho que é o Matheus. Deixa eu ver aqui. Matheus. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tô aqui na linha da criança. Tô gravando aqui. Olha o que que o cara... Filma aí. Eu acho que ela tá aqui em cima lá. O que que eu tô falando pra você? Ela tá aqui em cima de novo. Ele mandou agora, velho. Isso, e agora? Nossa, rapaziada. Dá o K2 aí, ó. Ô, ô. Pode ser alguma coisa aí? Tá tendo uma movimentação ali, tá ligado? Com quem que o Rafael tá falando? Ele tá com pressentimento ruim, velho. Com quem que o Rafael tá falando? Ele tá com pressentimento ruim. Tem nada, Rafa? Ah, vai peidando o mato, Rafael. Olha aqui, ó. K2 apitando ideia de homem mesmo. Filma isso aqui, alemão. Vamos, alemão, vamos. Olha aqui o K2, ó. Criatura, você tá aqui. Apita no K2. Deixa eu na frente, deixa eu na frente, pera aí. Se você estiver aqui, se manifesta no aparelho. Olha lá, olha lá. Ô, louco. Pera aí. E daí, ô, Rafael. Faz minha contenção na esquerda aí. Caramba, velho. Depois de dois anos, ela tá aqui ainda. Não é possível. E aí, Joe? Fica alguém pra aparecer aí, hein? Vai, faz... Entra aí na frente. Entra na frente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Paciência. Se ela estiver aqui, ela tá aqui. Criatura, apita no K2 se você estiver aqui dentro da casa. Ó. Olha aqui. Apita no K2 se você estiver dentro da casa. Ah. Ó, ó. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Pera aí, pera aí. Escute, escute, escute. Apaga a lanterna. K2. Apita se tiver alguma manifestação aqui. Se tiver alguma presença espiritual. Escute, 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 escute. Criatura, você tá aqui? O que que é isso, velho? Mãe, o que que é isso? Parece que tem morcego aí. Porra, é essa, mano? Nossa senhora, é o K2. Eita porra, é o K2. Mano do céu, é o K2 na hora que ela apareceu, velho. Sai daí, alemão. Sai daí, alemão. Sai daí, alemão. Olha lá, velho. Olha aí. Cê viu ela? Tá aí, mano, tá aí. Tá não, tá não. Tá, Didi. Escuta, escuta. Mano, cê viu o K2, viado? Eu vi, eu vi. Mano, eu vou desligar, rapaziada, ideia. Juro por Deus. Mano, dei triste. Fala. Dei triste, não é? Segura aqui esse K2, Gui. Daí a pistola. Cê é louco, viado. Eu vou matar ela, mano. Fala, irmão. Calma. Fala. Escuta. Fala, vai. Fala. Parece cachorro, mano. Escuta. Parou. Parou. Ela foi embora? Ó, até parou o K2, mano. Parece. Tem alguma criatura aqui? Ai! Ata porra! Ai! Ai! Fala em cima! Pela cá, menino! Sai, sai, irmão! Sai, irmão! Puta merda! Sai, sai, sai! Sai daí, ô! Sai daí, louco! Sai daí, irmão! Calma, 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 calma! Ô, viado, ela tá aqui ainda, rapaziada! Depois de dois anos, mano! Não vou desfazer ela, mas... Sai daí, velho! Sobe aqui por essa árvore aqui, ó! Por fora aqui! Calma aí! É, aí, por aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu vou subir por fora, mano! Rapaziada, será que dá pra subir por aqui? Será que dá, velho? Será que dá, velho? Não abusa não, eu não abusa não, eu! Será, mano? Depois eu não consigo descer, né, alemão? É! Ah! O que que é isso? O que que é aquele ali? Parece que é a mão de alguém? A mão ali! Olha lá! Ué! Ô, maluco, a criatura tá aí mesmo, viado! A criatura tá aí, parece mesmo?